Salve, salve, moleque nobre! E hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão? Aí, do outro lado da telinha! Meus lindos, hoje é o seguinte, vamos ter um novo morador na casa Hunters. O Renato está viajando e ele me passou a missão de ter um nosso novo morador na nossa casa Hunters. Isso mesmo, rapaziada. Hoje vamos ter um novo integrante na nossa casa. Essa aqui é a quarta casa que eu e meus amigos moramos juntos. A gente já morou no lago, já morou em casas diferenciadas e a gente mora em mais ou menos 6, 7, às vezes quase 8 pessoas. E a gente está com uma nova proposta que é ter um morador a cada 3 meses. E o primeiro morador foi o Bruno Barreto e já se passaram esses 3 meses, rapaziada. E tem uma pessoa que está muito, 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 muito ansiosa e feliz, né? É que é o Coronado, porque ele acha, ele pensa agora que ele vai ser o novo morador. Eu também acho que a gente vai fazer uma votação e vai escolher quem vai ser o novo morador. E hoje eu vou trollar ele, galera. Vai ser a maior trollagem de todos os tempos. O Renato não mandou nada, filho. Ele não falou nada. Eu que vou convidar o Coronado para morar nessa casa aqui uma semana. Como assim, uma semana? Os meus amigos, galera, estão viajando para algum lugar que nem eu sei, os bichinhos só foram. E eu estou me sentindo muito sozinho aqui em casa. Falei, mano, essa casa aqui é enorme, gigantesca e tem que ter muita gente para poder aproveitar ela. E é por isso que eu estou convidando o Coronado para vir morar aqui comigo, porque ele não sabe. Eu não vou falar para ele que é mentira. Ele vai vir achando que vai ficar três meses, só que na verdade vai ficar apenas uma semana. Então já deixa o like logo no comecinho do vídeo, meus amigos, porque eu já liguei o Coronado. O Coronado está vindo aqui e eu falei que eu tinha uma coisa importante para falar com ele. E quando ele chegar, eu vou dar a grande novidade falando que ele vai morar aqui por uma semana. Ele vai poder trazer as coisas dele. Eu vou dar um quarto para ele e vamos ver qual vai ser a reação. E eu vou passar essa uma semana, galera, gravando tudo que der. Eu vou fazer trollagem, eu vou acordar esse danado, eu vou assustar ele, eu vou fazer muito conteúdo. Então comenta aqui o que vocês acham que eu faço com esse novo morador temporário aqui na casa. O Coronado acabou de chegar, meus lindos. Vamos apertar aqui. Seja bem-vindo, meu lindo. Vai abrir nunca, tio. Vem, entra aí que agora a gente tem que conversar sério, meus amigos. Vem cá, me dá sua mão que agora eu quero conversar com você. Tu gosta, tu não gosta? Eu gosto. É o seguinte, Coronado. Eu chamei e liguei para você. Eu estou com uma super novidade e eu não estou me aguentando. Eu queria falar para você o seguinte, Cezé, você viu que o pessoal viajou faz uns dias e eles vão ficar mais ou menos um bom tempo aí viajando. E já faz um bom tempo que não temos um novo morador na casa, né? O Bruno saiu, ficou temporadas e temporadas. E ontem, mano, eu liguei para o Re, a gente ficou conversando, conversando, conversando. E ele me deixou escolher o novo morador, tá ligado? Ele vai conseguir, como a gente está viajando, se você está aí na responsa, vou te passar a liderança e você vai poder escolher a próxima pessoa que vai ficar três meses morando aqui na casa. Se você não escolher eu te quero, Cezé. Mas daí, a pessoa tem que pagar aluguel, mas está livre para gravar. Mano, pode gravar o que quiser, pode fazer trollagem. E manda aqui, tipo, pode começar quando aí? Tipo assim, ele falou para mim escolher essa pessoa. E tem algumas dessas pessoas que eu estou pensando, tá ligado? Tipo, ele te deu o livre abrito. Você ia escolher sozinho. Tem, ó, o Boto. Parece que é tanta burocracia, tem que passar por todo mundo. Não, ele falou eu. O Renato deixou eu escolher. Só você, você foi eu. Só eu escolher. E, mano, eu pensei muito no Boto, eu pensei muito no Bruno de novo, porque o Bruno, mano, quando eu vi aqui, ele ajudou muita gente. Ah, o Boto, beleza. Mano, ó, de coração, eu achei que o Boto ia ser o Boto. De verdade, eu achei que ia ser o Boto. Por conta, tipo assim, já do hype da Fazenda, que ele veio sendo o Rei do Garo, tá ligado? Eu achei que o Renato ia colocar ele como o novo morador. Agora o Bruno, eu não concordo, eu sei, de novo. Eu acho que eu não tenho por que ser de novo. Eu queria que você fosse outra pessoa. É, porque, tipo, mano, eu e o Boto, nós estamos aqui, tipo, só esperando, tá ligado? Tipo, e aí, quando vai ser nessa vez? Então, ó. Eu acho que ele tinha que ser ou eu ou ele, mano. Como eu conversei com o Rei ontem, já ficou horas de conversar dele, ele me passou essa responsa, né, que é uma puta responsa, né, Gabi? É isso aí. Mano, alguém vai ficar dentro da nossa casa e eu decidi já quem vai ser, né? Ele até deu a Dani também como alternativa. Entendeu? Então, eu já tenho aqui já na minha cabeça já quem vai ser. Quem? Você! Eu quero te chamar pra ser o novo morador da Casa Rã em cima. Sim! Você é o novo morador da Casa Rã em cima. Seguinte, você agora vai ficar aqui três meses com a gente. Caralho, sério? Agora, eu quero que você vá lá pra sua casa, pegue a sua mala. Eu quero o básico, eu quero o básico. Você vai poder trazer ele pra sua casa. Não, eu quero que você traze o básico pra você passar a primeira noite hoje, que é o quê? Roupa, tá ligado? Um travesseirinho, uma coberta e acabou. Amanhã, você traz o caminhão da mudança e faz o que você quiser. Traz cama, traz televisão, traz geladeira, traz sua mãe, traz sua namorada pra conhecer a casa. Mano, faz o que você quiser agora, pai. Você é morador dessa casa, irmão. Você pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Na geladeira. Verdade. Mas pra quê? Vai lá, cara, tá, Coquinha? Essa geladeira ali é exclusiva de morador, mano. Então, olha. A gente quer que a câmera mesmo, não pode pegar esse bagulho. Tá liberada agora uma coquinha pra você, olha aqui, o que você quiser. É, o que é isso, hein? Você pela minha pele, fazendo uma frontosidade dela. Olha, o gosto do poder. Eu faço a bondade pra você. Ó, a cruzada boa. Gabs, essa aqui é exclusiva pra você. Seguinte, Zé. Eu, você já basicamente mora aqui, você conhece a casa inteira. Então, eu vou fazer um belo tourzinho com você, do que você pode fazer e não pode fazer. E vou apresentar pra você o seu quarto, que você vai ficar esses três meses aqui na casa. Ô, mano. Deixa eu te perguntar. Claro. Eu já vou começar assim, tipo, sem ninguém na casa. Já vou começar na mansão amandonada. A mansão amandonada que você já tá acostumada. Só vai sair com você. A gente vai ter que fazer uma festa surpresa pra quando a galera chegar. Então, ó. Seguinte. Aqui é a sala. Ó, por que que eu quero te apresentar a casa? Aqui é a sala, Zé. Não, vou te apresentar. Mentira. Ó, eu vou explicar o por que que eu vou apresentar a casa pro coronado. Porque lá na fazenda, pessoal, ele teve um bom papel de caseiro. Ele reformou a casa do caseiro inteira, tá ligado? Inteira, inteira, inteira mesmo. Então, eu tenho certeza que você, sendo o novo morador da casa Hunt, você vai querer inventar alguma coisa de diferente. Então, eu tô te mostrando todos os ambientes da casa pra você pensar. Ó, eu sei que o coronado, ele é viciado em simulador de drift. Ele gosta muito. E aqui na casa, a gente meio que até desativou essa parte. Você pode ver, ó, que tá bem apagadona. Não, mas tá funcionando. Se você quiser. Mas se você quiser agora reconstruir essa sala pra gente, é com você. Aqui é a parte das motos. Onde você, mano, essa é, galera, só pra contar pra vocês. Era uma Chiota 6 da açãozinha do Renato. Ela tava custando 6 centavos. E ela já finalizou, rapaziada. Já acabou, deu uma semana. E ela já acabou. Então, qual dessas motos aqui vocês acham que vai ser a próxima? MT09. Mano, essa aqui, se fosse na açãozinha. Eu acho que é essa. Essa aqui ia ser o próximo. Eu acho que vai ser o Hornetão. XJ, Hornet. Tá ligado? Eu acho que vai ser o Hornetão. E depois, eu acho que ele também vai dar essa hip salt aqui, ó. Essa aqui é brava. Então, ó, aqui é a sala com a área do escritador que não tem aqui, tá bom? Caramba. Aqui, você pode... Mano, você tem essa noção? Você pode fazer o que você quiser agora. Você pode vir aqui, cagar no chão. Então vai. E aqui, Zé, ó. Aqui é o seu espacinho. Posso falar? Eu acho que ali é a piscina. Você acha que ele acertei? Vamos ver se é a piscina mesmo, mano. Caralho, ele acertou, mano. Aqui é a piscina. Aqui é a piscina mesmo. Caraca, Zé, aqui é a piscina mesmo, tio. Mano, você conhece mesmo a casa, hein, Zé. Vai estar feliz agora? Vem cá, não, de verdade. O engraçado, é tipo assim, mano. Eu tô aqui no grupo, acho que faz uns seis anos, mais ou menos. Eu sou o cara mais difícil. É que eu conheci vocês com dezesseis. Não, quatro anos. Eu levei vinte. Não, mas eu já pensei antes que eu... Não, não, aqui eu lembro. Quatro? Que é amigo, que é do ciclo da casa. É, vai. Então, vamos colocar. Quatro anos, então. E tipo assim, é um convívio absurdo. Eu acho que eu sou, tipo, um dos caras que mais fica na casa. Eu, você e o Léo. Mano, quando dá seis horas, rapaziada, praticamente todo mundo vai embora. Vai embora, tem o seu serviço, tem a sua vida. E só fica a gente, fica eu, o Gui e o Léo na casa, tá ligado? Então é uma convivência de anos, mas eu acho que essa parada, tipo, de ser morador, tipo, muda, tá ligado? Querendo ou não, muda. E é muito almejado, galera. Assim, pra você ser um morador de uma casa de um youtuber, galera, tanto da confiança, tanto da gente ver um talento, porque o Coronado é um talento, mano. Ele é uma estrela, a gente vê o canal dele, vê as visualizações, vê que é uma pessoa que vem pra somar, a gente não chamaria ninguém pra trazer o grupo pra baixo. Então, pra você tá aqui, você tem que entender que muita gente gosta de você, tá ligado? Você tá aqui por mérito seu, não por mérito de ninguém, é o seu mérito, tá ligado? Sim. E assim, o Coronado fala que ele quer tá aqui na casa desde quando eu conheci ele lá, desde a casa aqui, que era a outra. Quando você pensava, assim, em morar com os moleques, qual que foi a primeira coisa que você queria fazer? Você falou assim, mano, eu vou ser morador, a primeira coisa que eu quero fazer na casa. Qual que era? Mano, a primeira coisa, a primeira coisa que eu fiz foi pular na piscina, eu queria pular na piscina, eu queria pular na piscina, e eu pulei na piscina da minha casa. Mano, eu queria, tipo, chegar e puxar a câmera na frente de todo mundo e gravar um videão. E gravar um videão. É que é diferente, rapaziada, é diferente, mano. Tipo assim, querendo ou não, tem regras, tem leis, não é uma casa barata, eu sei quanto é o aluguel que vocês pagam, é muito caro por pessoa, então não pode chegar simplesmente qualquer pessoa que não paga aluguel e desfrutar de tudo isso que vocês gastam mais grana pra ter, tá ligado? Seguinte, ó, essa casa é uma casa muito grande, vocês podem ver, tem muito quintal, tem piscina, tem uma jardinagem bonita, e tudo isso, galera, é pra vocês, pra ter um vídeo bonito, pra estar, tipo, tudo legal, isso tem um custo. Ah, gente, o Renato já falou, quando o Bruno entrou aqui, quando o Bruno entrou, o aluguel era 25 mil reais por pessoa, por pessoa, então eu todo mês, todo mês, o Renato chegava, batia na porta do meu quarto, Gui, chegou o aluguel, toma aqui, ó, olha o meu Pix, faz o Pix, eu tinha que fazer, 25 mil reais, saia da minha conta, não era meu tempo, que dó, mas é isso, poder desfrutar com os amigos, estar numa casa gostosa, poder gravar os vídeos, mano, que vocês gostam, tipo, aqui, no laje da nossa vida, tá ligado? E agora você faz parte disso, depois de, mano, quantos anos, quantos anos, quantos anos você queria, se almejou, e hoje ele tá aqui na casa antes, tá ligado? Eu achei, de verdade, de coração, eu achei que esse dia nunca ia chegar, nunca ia chegar? Nunca, nunca, mano, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô 24 horas por dia com os caras todos os dias, faz 4 anos, e tipo assim, nunca chegou, eu falei, mano, nunca vai chegar esse dia, nós, nós é nós do jeito que nós é, e agora tem um poderzinho a mais, que da hora, galera, seguinte, agora eu vou mostrar o quarto do coronado, tá bom, e esse quarto, eu quero que você faça alguma coisa diferente, eu reformei o meu quarto do jeito que eu queria, o Renato, tem o quarto dele do jeitinho que ele quer agora, que eu fiz tudo, e você vai ter que representar numa coisa bonita, porque lá na casa do caseiro, irmão, o que você fez, você mudou aquele sítio, então aqui, você vai ter que imitar mais e mais, então vamos agora conhecer o seu quarto novo, porque esse, eu acho que é o único, realmente, eu nunca mais entrei no formulador, e sabe uma coisa, o mais legal, que eu e o Coronado, a gente vai ser vizinho de quarto, pai, a gente é vizinho de quarto agora, eu e você, tu tá, tu tá, vamos lá pra cima agora, galera, que eu vou mostrar o quarto novo do Coronado, agora na casa antes, meus amigos, mano, deixa o like de verdade, vai no canal do Coronado, ó, seguinte, antes de tudo, vem aqui, ó, que eu quero, eu vou fazer o seguinte, aqui é a casa maluca, que nem eu sempre falo, é a casa maluca, mas também é a casa das realizações, a casa que os sonhos se realizam, então é o seguinte, 2024, ainda falta sete meses pra finalizar, fala aqui no vídeo, olha pra câmera, agora, não olha pra mim, olha pra câmera, qual que é a tua meta pra 2024, sendo agora o novo morador? Mano, eu vou, 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 vou colocar uma meta aqui, que pra mim eu acho que é praticamente impossível, tá ligado, mano, desde criança, eu sempre sonhei com isso, e sempre achei que fosse impossível, mas eu vou colocar agora como meta, e se Deus quiser, um dia eu vou realizar, não sei se vai ser esse ano, se ano que vem, mas um dia eu quero realizar, que é comprar uma BMW i8, mano, esse carro é meu sonho, o dia que o Renato apareceu com uma na minha frente, eu olhei pro Renato, falei, Renato, esse é o carro mais lindo que você já teve, e o dia que ele vendeu, eu chorei, de verdade, eu vi o carro indo embora, eu chorei, e a meta de inscrito, agora eu quero a meta de inscrito, aqui pro vídeo, meta de inscrita, pra esse ano? Esse ano, 2 milhão, 2 milhão, 2 milhão, fechou, vamos lá, vamos conhecer seu quarto novo, bora, 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 vamos conhecer seu quarto novo, paizão, vem subindo, aqui, você já tá ligado, esse aqui, você não conhece muito, esse aqui é o quarto do Léo, não sei se você sabe, esse aqui é o quarto do Léo, mano, aqui eu nem sei como entra, tá ligado, aqui é, esse é o quarto do Léo, aqui, ó, pra você que não sabe, ali é o quarto do Renato, e do lado é o quarto do Renan, vem, vem, vem pra cima, meus amigos, eu tô brincando, porque o Coronado passa mais tempo nessa casa, do que eu mesmo, esse aqui é o meu quarto, tá aqui, ó, e o Coronado vive nesse quarto, e esse aqui agora, Corona, é o seu quarto novo, tá atrás dessa porta, ô, Mona Lisa, sai daí, filha, sai daí, mulher, sai daí, calma, deixa eu abrir a porta pra cima, sai daí, sai daí, filha, sai daí, filha, ô, filha, você não conseguia sair, amor, ô, Zé, vem conhecer seu novo quarto agora, mano, esse aqui é o seu novo espacinho, de verdade, mano, isso aqui, eu quero ver o que que você vai aprontar nessa parada aí, Zé, se eu falar pra você que eu tenho esse quarto inteiro em mente, já, tem o que você quer fazer, sério mesmo, mano, e assim, eu vou falar de verdade mesmo, esse quarto, se você for quase parar pra pensar, ele é maior que o meu, se for parar pra pensar, se você conseguir usar o corredor e o quarto, ele fica muito espaçoso, de verdade mesmo, é que assim, o que deixa velho esse quarto, é isso aqui, ó, os móveis velhos, muito, muito, porque esses móveis aqui, deixa, mano, olha essas paradas, galera, é uns móveis, esse aqui é o vizinho, esse aqui é o vizinho, vizinhozão, aí, Fih, é o Fulso, já tem um ar-condicionadozinho aqui pra você, já tem o suporte de televisão, né, a braba, pô, você tem que pegar alguma, é, eu vou dar aí na conversa sobre você, conversa sobre você, tá, mano, que da hora, Zé, onde você vai deixar esse computador, pensando assim, só de base? Mano, por enquanto, vou deixar por aqui, aqui não é mesmo mesmo, tá ligado, mas de verdade, eu quero mudar, tipo, 100%, eu acho que não tem uma coisa nesse quarto que eu deixaria, eu arrancaria todos os móveis, tudo, 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 eu quero fazer um bagulho do zero pra mim, tá, não? Eu tenho um cara bom que faz isso aqui depois das seis, hein? Eu vou te dar um plano, de verdade, tem um lugar aqui que eu te recomendo a fazer uma alteração, que é esse banheiro, que é o quê? Fechar esse fosso, galera, pra quem lembra, aquilo ali, ó, por muito tempo, morador misterioso, ele vinha por aqui e me infernizava no meu quarto, então, aqui tem um monte de parada, tá ligado? ó, a gente fechou, galera, ó, filma lá, a gente fechou o meu quarto, tem uma tábua ali e tudo mais, porque aqui sai mal cheiro, aqui sai animal, pegaram até a Mona Lisa, mano, pegaram até a Mona Lisa, colocaram lá dentro, então, aqui eu acho que tem que fechar, tá ligado? Envelopar esse banheiro inteiro, dar uma mudada, essa cor aqui tá muito apagada, né? Então, tem muita mudança, galera, pro Corona fazer, vocês podem comentar as sugestões do que você quer ter no seu quarto, tá ligado? Ia ser muito legal pro Corona ter novas ideias. E eu tô muito feliz, mano, que o Corona, que é meu grande amigo, há um bom tempo a gente sempre dá os conselhos, aí a vida é muito... aí eu falo assim, galera, a vida ela é muito maluca, né? A vida é uma trajetória diferenciada, aí você tem que ter boas pessoas pra tá te auxiliando, tá te acompanhando, ter bons amigos. E o Corona é uma pessoa que, mano, me ajuda muito em muitos momentos da minha vida e eu acho que agora é o momento de você crescer, é o momento de você bater asas, né, mano? Fazer seus vídeos mesmo que você gosta, que você é independente, o Corona tem muitas ideias. Assim, Marquinha, eu, que sou youtuber há muitos anos, eu não consigo falar, mano, olha aí, cara, como quem pensa naquilo? Bom, então aqui eu tenho certeza que muitas ideias, muitas coisas vão rolar, tipo assim, mano, mágicas mesmo, mágica, 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 mágica mesmo. E agradecer ao Renato, que me deu essa oportunidade de escolher, mano, você pra tá aqui. Então aqui hoje, você vai trazer uma cama, que precisa ser a sua cama, que devara a cama daqui, ou a gente pega do Thiago mesmo, tá ligado? Eu e você, dá uma geral aqui inteiro, vá, dá uma pintura, a gente faz o que tiver que fazer e traz suas roupas e suas coisas aqui, pra você, por não é, passar a primeira noite, mano, ó, fechou? Eu quero buscar minhas mãos agora. E aí, quando chegar, rapaziada, meus amigos, a gente faz uma surpresa com todo mundo, tá ligado? E aí, a galera, porque tipo assim, aí sabe, já que vocês escutam? As minhas pessoas que sabem que você é morador é eu e o Renato que me deu a volta. E ele, que nem quando ele fez com o Bruno, ele falou, não, é o Bruno, bateu o pé no Bruno, ele bateu o pé. Mano, pro Renato falar, eu quero o Coronado, mano, tem que tá com o patamar lá em cima. Vixe, então é isso. Mano, eu vou deixar você curtir o seu quarto aí, vem comigo, vou deixar o Gabi e o Coronado curtir o quarto dele. Pai, pensa aí, se diverte, vamos pro meu quarto agora, galera, pra gente conversar, ficar uma ideia, que de verdade mesmo, tô muito feliz que o Coronado, agora o Coronado é meu colega de quarto, olha isso. Ó, aqui, galera, é o meu quarto, né, mano? Tchau, Zé! Deixa eu desligar se eu não consigo, rapaziada, rapaziada, de verdade. Nossa, olha a carinha dele, ele não sabe que é do lado, e eu não vou, e eu espero que vocês não falem, também. Ele vai saber só quando a rapaziada chegar, que a galera fala, mano, que isso? Que riscado que vem aqui. E na hora que o Renato não bateu o pé nele, você falou? Mano, porque o Renato ainda sabe que ele tá aqui. O Renato vai falar, mano, que p*** é, o Renato vai expulsar o Coronado. Mano, até eu tava acreditando, você é doido. Mano, de verdade mesmo, rapaziada, eu quero ver o que o Coronado vai fazer naquele quarto dele. Eu fiz isso porque eu acho que ele e o Boto estão assim, mano, pra ser morador da Casa Hunters, tá ligado? Uma grande parte acho que votaria no Boto, e uma grande parte votaria também no Coronado. Tipo, o meu voto, de verdade, vou ser sincero com a galera de vocês aí do YouTube. Eu tô indeciso, porque eu gosto muito do Boto. O Boto sempre me pediu muitos conselhos. E o Coronado é meu irmão, tá ligado? Então, tipo assim, eu fico muito ainda pensativo, rapaziada, no que fazeria. Mas comenta aí, tá bom? Essa trollagem pancada que a gente tá fazendo com o Coronado. Se curtiu, não esquece, deixa muito like. E vamos ver qual que vai ser a reação quando meus amigos chegaram, né? Valeu, valeu. Beijo, abração. Uhul! Tchau, tchau.